E aí pessoal de Belém, como é que vocês estão, beleza? Eu sou Rafael Cortez, integrante do CQC, talvez vocês já me conheçam, eu espero que sim, porque disseram que o nosso Ibope aqui é muito bom. E eu quero dizer que é um enorme prazer estar pela primeira vez na sua cidade, em Belém. Eu já provei delícias maravilhosas, como o saboroso pato no tucupi, o tacacá, o açaí, vou comer uma tapioca, vou sair daqui rolando. Tô muito contente, acima de tudo, por conhecer vocês dessa cidade notável. E queria lembrar que o CQC passa toda segunda-feira, lá pelas 22h15, 22h30, 35h, mais ou menos, nas segundas-feiras, na sua RBA TV afiliada Band, tá? Não percam, assistam as minhas matérias, as minhas são as melhores. Não vejam as da Mônica Iosi, Maurício Meirelles, Felipe Andréori, uma porcaria.